Temporada 2021 da Mercedes-Benz Challenge começou no autódromo de Interlagos com três vencedores diferentes. Vamos conferir? A temporada 2021 do Mercedes-Benz Challenge foi aberta no último final de semana no autódromo de Interlagos, em São Paulo, com três vencedores diferentes. Na categoria CLA 45, AMG Adriano Rabelo e o campeão do ano passado César Fonseca triunfaram, enquanto o atual campeão da C300, o Ito de Ramazauskas, dominou as duas corridas que abriram o ano. Por terem vencido uma e serem segundo na outra, mesmo com as duas corridas tendo pesos diferentes, Rabelo e César Fonseca começam o campeonato empatados. Rabelo e César estão com 50 pontos contra 39 de Roger Sandoval, o terceiro colocado. Já na classe Master, Fonseca somou o máximo de pontos, 54 contra 44 de Sandoval. Na categoria C300, o Ito de Ramazauskas fez barba, cabelo e bigode, liderando todas as voltas da pole e fazendo as melhores voltas das duas disputas. O piloto lidera a tabela com 54 pontos contra 44 de Vinha Azevedo, que foi o segundo colocado nas duas baterias. A etapa foi marcada por uma forte pancada entre Kayan Gazawi e Rodrigo Detilio, no fim da primeira bateria, quando Kayan, sem freios, acertou em cheio a traseira de Detilio. Felizmente, os dois pilotos escaparam ilesos, mas ficaram de fora da corrida complementar. Além do canal oficial, a categoria foi transmitida pela primeira vez pela TV Cultura para todo o Brasil, assim como na Rede Família. A próxima etapa está marcada para o dia 18 de julho, também em Interlagos, em São Paulo. Legenda Adriana Zanotto